Boa tarde, boa tarde. É o tio Brilhão lindo, gente, e o Pléo. Hã? Quem deu essa roupinha aqui? Você que não foi, não comece, não aconteceu nem boa hoje. Cadê meu cunhado? Não sei não. Boa tarde, beijamento. Pra ver o que tem aqui, né? Comer? Que bolo gostoso desse, Tessa? O que é, manhã? Pra você morder o bolo, foi? Eu provei o bolo. Pra provar, a gente precisa tirar um pedaço, botar no prato, pra depois eu comer, agora chega uma visita, eu vou dar o bolo mordido. Eu tirei com coisa, Tessa. Eu tirei com coisa, Tessa. Eu tirei com coisa, Tessa. Com a boca. Com coisa, Tessa. Eu tirei com coisa, Tessa. Eu vou dar aqui agora o menino pra comer da sua boca, Pelo. Eu vou dar o que agora? A opção dessa estressada, velho. Nem estressada, velho. Isso é de educação, isso é nojeira. Quando é que eu vou fazer isso, a gente não faz isso. Agora chegou uma pessoa, eu vou dar o que? Vou dar mordido de boca, babado. Rapaz, que agonia, que humilhação. Vou dar babado de boca agora. Que humilhação, meu pote. Vou dar babado. Toma aqui, beijaminho, ó. Toma aí o resto dele aí, ó. Toma aí que ele mordeu aí, ó. Toma aí, ó. Que nada, rapaz. Olha, sai do meu vídeo. Não sai do meu vídeo. Não sai do outro, não. Nossa casa. Tô boa, não. Nossa casa. Nossa casinha. Olha aí, bebendo na boca. De quem é a casa? Nossa. De quem é a garrafa, meu? Tudo aqui é meu e seu. Bora, sai da cozinha aí. Sai, sai que eu não gosto não. Bora, Péu. Sai da cozinha. Bora, Péu. Sai da cozinha aí. Você me trata igual um cachorro. Sai, 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 sai. Eu sou que eu falo. Aí, bebê, igual um cachorro. Sai da cozinha, pá. Gosto não, viu? Lave o copo, viu? Lave o copo. Que você não tem empregada, não. Empregada que o manhã botou aqui foi embora antes de você nascer. Eu não sei, aguenta aí, meu senhor. Viu? Foi embora antes de você nascer. Sai, 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 sai. Não gosto não. Fala muito. Gosto não da minha cozinha, não. Gosto não. Vai, Péu. É isso aí. Você fala muito. Deixa ele começar a mostrar o que eu dou dele. Ele sabe muito bem como é meu sistema. Olha, samba miúdo. Meu sistema, ele sabe muito bem como é meu sistema. Samba miúdo. Samba miúdo, samba miúdo. Segura, segura. Samba miúdo. Segura. O ex é seu, o ex é seu. O ex é seu. Vem, tome, tome. Olha, samba miúdo. Tome, vá, tome, vá. Tome, vá, tome, vá. Samba miúdo. Olha, pagaçada. Samba miúdo. Samba miúdo. Olha, samba miúdo. Samba miúdo. Olha, samba miúdo. Proque zoada, velho. Revesse, revesse. Emílio, revesse. Vai aí, com. Essa eu lancei pras faixas rosas. Faz a jogadinha. Mordendo a boquinha pros crios. Revesse, revesse. Lancei pras faixas pretas. Faz a jogadinha. Mordendo a boquinha pros crios. Volta pra dormir, Tessa? Não, vou acordar ele, ó. É acordado aí, ó. Essa é a lepra. Essa é a lepra. Aqui chocou eco negro. Jaquê, né? Jaquê tá querendo. Jaquê, jaquê. Revesse, 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 revesse. Essa eu lancei pras faixas rosas. Faz a jogadinha. Revesse, revesse. Aí. Revesse. Oi. Oi. Boa. Que zoada é essa? Já não sabe? Meu irmão que chegou aqui. O que é que vai fazer? A vizinha do lado, ligando que a mulher que trabalha, chegou agora do trabalho pra descansar, você fazendo zoada. Tá, lepra, chocou eco negro. Oi. Vem. O pilantrinha mais conhecido como batata doce, ele é mau. Chora pra se vitimizar. Boa noite e boa só. Já não tá vendo? Quando ele chega, acabou a par de todo mundo. Já sumiu o choro. Ele sabe fingir. O jovenzinho de apenas... Chora de novo, Péu. Chora de novo, Péu. Chora de novo, Péu. Chora de novo, Péu. O homem faz teatro. Péu. Para de chorar. Péu. Péu. Acabou. Bate dentro da pia, faz sua volta, Péu. E nada. Vai quebrar, Péu. Ah, eu vou embora. Não vou te ver aqui. Não tô muita zoada, Péu. Aqui, véi. E o carro tá fazendo? E o carro tá fazendo? E o carro tá fazendo? Vem, eu falo como é que você vai montar teste, ela vai suportar tudo. Péu, meu amor. Tá calor porque você tá de capote que ele não se amostra pra dizer a Péu que é novo. Eita, o lepra. Manda eu falar, Péu. Ó, tá lepra. Capote não. Blusão. Capote quando o carro capota. Aqui é blusão. Ah, que porra de choque. Não é um negro bom, véi. Ah, que porra de choque, véi. Cala a boca, você. Cala a boca, você. Tá lepra. Tá lepra. Eu também não entendi nada da mesa. Ixi, é, 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 até beijar. Você dá conta de uma noite, meu amor? Umas três, quatro. Quatro roupas lá da cama. Depois dá, ó, uma, pra finalizar. Cala a lepra. Cす Brownie. Chaltena. Tá lepra. Tchau.